Se você gosta dos vídeos da Casa do Saber, então precisa conhecer a nossa plataforma de streaming, a Casa do Saber+. No YouTube e nas redes sociais, é possível ver trechos das nossas aulas. Aqui na plataforma, você tem uma experiência muito mais completa. Nela, você consegue ver na íntegra todos os cursos da Casa do Saber. Aqui, você está vendo o Minha Lista, que é onde ficam os cursos que você tenha salvado para assistir depois. Já aqui no Escolhas para Você, você vai ver uma lista, que são cursos selecionados de acordo com o seu gosto, parecidos com aqueles que você já gostou na plataforma. Eles são atualizados sempre que você começa ou termina algum curso novo. Na nossa ferramenta de busca, você pode encontrar mais de 300 cursos de diversos temas através de palavras-chave, como Freud, por exemplo. Nós temos no nosso acervo mais de 100 professores que são grandes especialistas em suas áreas de estudo. Alguns exemplos para você. A nossa plataforma te ajuda a aprender e se desenvolver cada vez mais, quando e onde quiser. Assine agora e faça parte dos milhares de alunos da Casa do Saber. Assine agora e faça parte dos milhares de alunos da Casa do Saber. Assine agora e faça parte dos milhares de alunos da Casa do Saber. Assine agora e faça parte dos milhares de alunos da Casa do Saber.